Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco polêmico, que é homem com sobrancelha feita. Tem uma galera que tem uns questionamentos em relação a isso, mas enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque eu acho que é um questionamento tão idiota que não vale nem a pena perder tempo aqui no vídeo falando sobre isso. Então, se você clicou nesse vídeo aqui e está querendo saber como você vai fazer a sua sobrancelha, fica ligado que nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas aí, vou falar sobre os cortes de sobrancelha, aqueles risquinhos que tem na sobrancelha, então bora tirar todas essas dúvidas e ver bastante referência por aqui, beleza? Então, já curte o vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, que isso me ajuda demais. Primeira coisa que eu quero falar aqui, vamos começar do começo, né? Se você tem uma monocelha, monocelha é quando você tem uma sobrancelha só, sabe? Não tem a divisão aqui no meio. Cara, vamos lá, uma dica para você conseguir resolver isso daí, se o seu caso é, tipo, cara, se eu tirar tudo de uma vez só, a galera vai ficar me gastando, vai ficar falando, vai chamar muita atenção, e aí por conta disso acaba que você não tira por conta do que as pessoas vão falar. E aí a primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte, as pessoas vão falar, as pessoas sempre falam, então não esquenta a cabeça com isso. Mas, uma dica para você conseguir resolver esse problema, de repente, essa questão, né, de uma maneira mais discreta, é você começar a tirar aos poucos, entendeu? Você não divide tudão de uma vez só. Você vai tirando os pelos ali aos poucos e tal, vai tirar uma semana, na outra semana você tira mais um pouco, e aí você vai tirando até que você vai fazer a divisão ali no meio, beleza? Mas, se você não tem problema com isso, na verdade, acho que você não deveria ter, mas, cara, você pega e tira logo tudão aí no meio, divide essa sobrancelha, que você vai ver que você vai ficar com aspecto melhor, o seu olhar vai ficar melhor, o seu rosto vai ficar melhor, beleza? Então, essa é a dica para você que tem ali a monocelha. E aí, galera, é o seguinte, existem algumas diferenças, né, entre a sobrancelha feminina e a sobrancelha masculina. A sobrancelha feminina, ela vai afinando, aqui no finalzinho, ela vai afinando até sumir. A grande maioria acaba sendo assim, eu sei que existem vários modelos de sobrancelha feminina, mas a maior diferença da feminina para a masculina acaba sendo essa, que a feminina, ela vai afinando até fechar. A masculina, não, ela não afina tanto, ela não afina até sumir. Ela vai, chega a uma certa espessura e ela para por ali, beleza? Então, não é ir afinando até o final. E eu estou falando isso porque isso ajuda você a dar um trato aí na sua sobrancelha e não ficar com o olhar feminino. Até porque, para ficar com uma sobrancelha maneira, você não precisa fazer ela no sentido de desenhar ela. Não, você não precisa fazer isso, você pode só limpar a sua sobrancelha. E isso você pode fazer com uma tesourinha e uma pinça. De repente, se os pelos aqui, sabe, estão muito compridos, você penteia ele todo para cima, corta ali e tira o excesso. E com uma pinça, você mesmo pode pegar ali e ir tirando o excesso. E aí, galera, você não vai desenhar a sua sobrancelha. Você vai tirar só os pelos que estão, sabe, em volta, mas ali você vai respeitar o desenho natural da sua sobrancelha. Isso você pode fazer em casa, mas se você não tem tanta habilidade assim, você pode pegar e ir num profissional fazer isso. Hoje em dia tem algumas barbearias aí que já tem esse serviço lá. Então, você vai lá, corta o cabelo, faz a barba e ainda dá um trato ali na sobrancelha. E aí, foi o que eu falei, né, a dica que eu dou é evita ficar fazendo muito desenho na sobrancelha. Tenta mais seguir o desenho natural dela e só dar uma limpada que você vai ver que vai dar, sabe, vai abrir o teu olhar, vai dar uma iluminada ali no teu rosto e vai ficar uma aparência muito melhor. Bora agora falar dos riscos nas sobrancelhas, porque ele aparece de algumas formas diferentes aí. Uma forma, né, a mais comum, pelo menos a que eu mais vejo por aí, é um risco só. Então, você escolhe uma das sobrancelhas e você vai lá e dá um risco. Geralmente, isso é feito com a navalha. Galera, não vai tentar fazer isso em casa com um barbeador, você vai acabar arrancando as sobrancelhas inteiras. Então, tem que ser com a navalha pra ir ali certinho, você tirar só um risquinho e não acabar tirando a sobrancelha inteira. Então, pelo amor de Deus, se você for tentar fazer isso em casa, faz pelo menos com uma gilete. Não vai fazer com um barbeador, que vai dar ruim. E aí, esse risquinho, ele pode ser tanto no final da sobrancelha, quanto no meio da sobrancelha. E, geralmente, ele é na diagonal. Então, não é aquele risco, sabe, você pegar e fazer assim, reto no meio da sobrancelha. Não, ele é um pouco ali na diagonal. Eu até tava pensando em fazer, eu tô ainda na dúvida se eu faço ou não faço. E aí, no meu caso, como a minha sobrancelha, ela não vai, ela não é compridona até o final, ela é meio falhada aqui. Então, se eu for fazer, eu tenho que fazer no meio da sobrancelha. E aí, você tem que ficar esperto aí no desenho da sobrancelha, porque, né, tem aquele lance da expectativa versus a realidade. Então, se você não tem uma sobrancelha muito comprida, não cisma de fazer no fim da sobrancelha, que não vai ficar muito legal. Então, você já faz no meio da sobrancelha. E aí, tem a galera que faz um risco só e tem também dois riscos. Faz um do lado do outro, ou tem também, faz um risco de cada lado da sobrancelha, ou dois riscos, dois de cada lado. E aí, galera, vai do seu gosto aí, vai, né, do seu estilo. A dica que eu dou é, cara, vai aos poucos, sabe, não mete logo, sei lá, dois riscos de cada lado aí. Pode ser que, eu sei, pelo cresce, né, cabelo cresce, graças a Deus, que aí a gente pode fazer umas cagadas aí na vida, que não vai dar tanto problema. Mas, né, leva um tempo pra ele crescer. Então, a minha dica é você ir aos poucos. Faz um, e aí você vai se acostumando, de repente você pega e faz outros. Uma outra forma também que aparece esse risco é ele vir acompanhando o corte de cabelo. E aí, vem um risco desde aqui do cabelo, e pega no meio da sobrancelha, ou pega no canto da sobrancelha. Galera, eu curto demais esse estilo, fica muito maneiro, eu tô passando umas referências aí pra vocês. E esses riscos, tem uns também que vem do cabelo, e ao invés de vir pra sobrancelha, vai pra barba. Fica muito maneiro também, mas eu não vou falar sobre esse risco vindo pra barba nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou focar nas sobrancelhas, beleza? Me diz aqui se você já tem a sua sobrancelha com esse risco. Se você costuma fazer sobrancelha, se você já teve monocelha, e aí tirou, me conta aqui como é que foi a sua experiência. De repente, não só pra mim, mas outros caras que de repente estão aqui assistindo o vídeo, e tem a monocelha, não sabe como tirar, conta a tua experiência aqui pra compartilhar com a galera, beleza? E é isso aí, eu tô pensando em fazer, se eu já fiz, enquanto eu estiver lançando esse vídeo, eu vou mostrar lá no Instagram, eu não sei. Pode ser que eu tenha feito, pode ser que não, não sei. Tô pensando aqui, mas se eu tiver feito, eu vou ter mostrado lá no Instagram, beleza? Então é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram. Tchau!